Olá, olá! 27 de novembro de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Fórum da Amazônia Legal debate propostas de melhoria com foco na educação integral. Em Caxias, capacitação pretende garantir melhorias na saúde de crianças e jovens. Em Imperatriz, pesquisa aponta que 60% dos consumidores devem ir às compras na Black Friday. Festas de fim de ano aumentam movimentação em ponto de venda de passagens. E ainda, o Museu do Reggae completa um ano na capital, com mais de 100 mil visitas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um excelente dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. O Bom Dia está só começando muita informação hoje. Hoje, inclusive, não sei se você sabe, mas é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. É um dia, uma data histórica importante para se refletir sobre essa doença que é a segunda que mais mata no Brasil. A gente tem uma reportagem e no nosso quadro Bem Viver, a nossa convidada hoje é uma oncologista que vai falar mais sobre o assunto. Claro que especialmente aí com foco na prevenção. Olha, gente, o governo federal reduziu a estimativa do salário mínimo para o ano que vem, 2020. É isso mesmo. Eduardo Herceira está comigo e tem informações. Eduardo Herceira, quer dizer que vão diminuir o que já é mínimo? Pois é, Adaberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É uma projeção menor aí do governo federal. Era uma projeção aí de que o salário mínimo ficasse até mil reais e trinta e nove, trinta e nove, mil e trinta e nove, mil reais e trinta e nove já para o próximo ano. Era uma projeção aí do governo federal e essa projeção vai ficar oito reais a menos, segundo informou o secretário especial aí da Fazenda, do Ministério da Economia. Deve ficar aí mil reais e trinta e um, mil e trinta e um reais aí para o próximo ano, para o ano de 2020, segundo essa projeção do governo federal. Oito reais a menos, que a gente sabe que pesa muito para o bolso aí do trabalhador brasileiro. Essa diferença de oito reais, principalmente com essa crise econômica, crise financeira, qualquer tipo de desconto no salário do trabalhador. A situação fica, de fato, bastante complicada. Esse anúncio foi feito aí pelo Valderir Rodrigues, que é secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. No valor mínimo consta de mensagem modificativa do orçamento de 2020, que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo, o secretário, a queda da projeção se justifica pela redução das estimativas da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para o próximo ano. A mensagem modificativa reduziu para 3,5%. A estimativa para o INPC em 2020, meio ponto percentual a menos, que é a projeção de 4% que constava no projeto de lei do orçamento. A estimativa de crescimento para a economia em contrapartida aumentou de 2,17 para 2,32. A estimativa para a cotação média do dólar no próximo ano aumentou de 3,80 para 4 reais. A gente percebeu um aumento do dólar e do euro nos últimos dias, o que tem trazido também muita preocupação para as pessoas, as pessoas que pretendem viajar, tanto o dólar comercial quanto o dólar turismo, disparando as alturas e também a questão do euro. O secretário da Fazenda, no entanto, disse que o valor servirá de referência para o Palácio do Planalto para fazer essa estimativa. O salário mínimo só será decidido nas próximas semanas pelo presidente Jair Bolsonaro, após essa mensagem chegar de fato, ele tomar conhecimento, estudar, fazer estudo dessa proposta, mas, ao que tudo indica, deve ficar menor. E essa projeção do que era estimado pelo governo federal para o ano de 2020, já de um aumento de salário mínimo, mas não aquilo esperado pelo governo e aí também pelo trabalhador brasileiro, claro. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, em especial pelo trabalhador, né, gente? Segundo o departamento intersindical, o DIES, tem um núcleo de estudos, pesquisas sobre isso, o mínimo para um trabalhador viver no Brasil seria pelo menos 3 vezes esse valor que está sendo anunciado do salário mínimo do ano que vem. Uma situação bastante complicada, bastante difícil, né? São 7 horas e mais 3 minutos, são 7 horas e 3 minutos, secretários de educação de 9 estados elaboraram um documento com propostas de melhoria na educação integral. A carta será entregue aos governadores e foi elaborada durante o encontro aqui na capital maranhense. A reunião faz parte da programação do 19º Fórum da Amazônia Legal. Participaram secretários de educação dos 9 estados que compõem a área mais o Maranhão. O objetivo foi debater soluções que farão parte de um plano estratégico com foco na educação integral. E esse é o terceiro encontro dos secretários para discutir as propostas. A Câmara Técnica da Educação, ela se reuniu em Palmas, foi o nosso primeiro encontro, depois tivemos um encontro em Brasília e a Câmara avançou bastante com as suas propostas e hoje nós temos aqui uma das mais relevantes, que é discutir o regime de colaboração. Também participaram representantes do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação. A secretária executiva do Concede classificou a Câmara como um avanço que deveria ser seguido por outras regiões do país. Esse fórum fez uma ação muito importante que foi integrar a agenda do Concede com a agenda da Câmara Técnica e da Educação do Fórum. E isso fortaleceu tanto o Fórum de Educação da Amazônia quanto a agenda do Concede. O Maranhão apresentou ações já em processo de implantação no sistema do Estado, como um modelo semelhante ao adotado no Estado do Ceará, com incentivo à alfabetização. Esses estados que estão aqui conosco no dia de hoje, nós estamos elaborando uma nota conceitual para que a gente possa apresentar na reunião de amanhã dos governadores, que estarão junto com o governador Flávio Dino, para que todos possam se unir no projeto que nós já executamos aqui no Estado do Maranhão, inspirado no modelo do Ceará. A gente está preparando todas as premissas necessárias para que todos os estados possam seguir nesse mesmo rumo, com esse foco no desenvolvimento sustentável através da educação. O documento elaborado após a reunião será entregue aos governadores dos estados que participam no fórum. Sete horas e mais seis minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão. Esta semana o comércio aposta em uma estratégia de vendas que começou no digital, chamada Black Friday. Pois é, em Imperatriz uma pesquisa aponta que mais de metade dos consumidores deve ir às compras. O tão esperado dia da Black Friday ainda não chegou, mas o centro comercial de Imperatriz está a todo vapor. Segundo o levantamento, 60% dos imperatrizenses devem ir às compras, e que mais de 44% dos consumidores de Imperatriz podem optar por itens acima de R$ 500. Fora os 44%, 14,5% pretendem gastar até R$ 100 e 13,2% entre R$ 101 a R$ 150. O alto valor de investimento nas compras pode ser explicado por meio das categorias de produtos mais procurados na Black Friday, que são aparelhos tecnológicos, eletrodomésticos, moda e acessórios, seguidos de livraria, beleza e saúde. Com certeza, vamos aproveitar as promoções que está tendo nas lojas. E você tem o que em mente, o que você quer comprar? A fim de ano a gente compra roupa, calçado, bijuteria. Dos entrevistados, 89,5% pesquisam antes de comprar, enquanto 10,5% talvez busquem informações, como o Márcio, que vai esperar a sexta-feira para fazer as melhores escolhas. Sempre tem uma expectativa de gastar um pouquinho só, é lógico, mas sempre tem. E vai esperar para a sexta-feira mesmo, né? Esperar para a sexta-feira. E claro, entre os diferenciais que mais atraem os consumidores estão os descontos e promoções, bom atendimento e produtos de qualidade. Na loja da Vanessa, a promoção começou ainda na semana passada, com descontos que chegam até 60%. De olho nas pesquisas que revelam que o hiperatrizense está disposto a gastar aí no dia da Black Friday e preparamos tudo com muito carinho, muitas promoções, né? Uma promoção essa que é boa tanto para o cliente quanto para o comerciante, dia de aproveitar e comprar aquele produto que você gosta com um precinho reduzido. Mas compra tem que ser feita com responsabilidade, hein, gente? Cuidado com o superendividamento. E mais, pare para pensar, qual é a vantagem de comprar na promoção uma coisa que eu não estou precisando? Vale a reflexão, não é? Os membros da Associação Comercial do Maranhão escolhem hoje as empresas vencedoras do prêmio Empresa do Ano 2019. A classe empresarial vai votar nas empresas que concorrem nas categorias micro e pequena empresa, média empresa e grande empresa. Estão aptas a votar as empresas que têm mais de seis meses associadas à Associação Comercial e em dias com as suas obrigações financeiras. A apuração acontece logo após o encerramento da votação, que se estende de 8 da manhã até às 18 horas na sede da Associação Comercial aqui no centro da capital. O troféu será entregue em solididade no primeiro trimestre de 2020. O prêmio Empresa do Ano é um reconhecimento da Associação Comercial do Maranhão às empresas que se destacaram em suas atividades no ano anterior ao ciclo correspondente. São 7 horas e mais 8 minutos, agora vamos falar de Caxias. Por lá, uma atividade importante, uma capacitação do selo Unicef aconteceu. O objetivo é contribuir para que o Estado promova a garantia de mais saúde a crianças e adolescentes. A gente vai ver agora na reportagem da Raquel Souza e do Benedito José. Entre os assuntos discutidos durante o encontro, atenção pré-natal e gravidez na adolescência. A ação faz parte do planejamento 2017-2020 para garantir que cada município realize, promova e garanta direitos de crianças e adolescentes. O objetivo é que a gente reúna os representantes do selo Unicef, os secretários, nesse caso, de saúde, os coordenadores de atenção básica, para que a gente relembre para todos eles o que é importante que eles façam, que as políticas públicas no município façam para conseguir conquistar o selo. Durante a certificação, gestores e articuladores se atualizam sobre o andamento das atividades do selo e discutem as ações específicas para garantir a certificação aos municípios. Todas as metas do selo que foi designada para o município de Caxias, para todos os municípios. Nós temos aqui, nós somos um polo de 50 municípios que vão estar participando dessa oficina essa semana. Então, todas as etapas nós cumprimos. O nosso objetivo é o quê? É fazer com que a nossa criança realmente tenha todos os direitos dela garantidos. Minimizar o máximo possível todas as diferenças. O estado do Maranhão possui hoje 186 municípios que também fazem parte desse processo de acompanhamento. Nas duas últimas décadas, o Brasil se destacou por reduzir significativamente a mortalidade infantil e na infância. O selo Unicef, que esse ano completou 20 anos, é uma certificação internacional concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que reconhece avanços reais e positivos para a vida de crianças e adolescentes no semiárido e na Amazônia. Criança deve ser sempre prioridade absoluta. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde reza essa determinação como a principal de todas. O princípio fundamental do Estatuto é exatamente esse. São 7 horas e mais 11 minutos. A reforma do Terminal Rodoviário de São Luís continua sob impasse judicial. A interdição das obras já dura cinco meses e os problemas decorrentes dessa realidade apenas se acumulam. Veja. Nesta terça-feira, nossa equipe de reportagem voltou à Rodoviária de São Luís e pôde constatar que, até então, nenhuma obra de recuperação do terminal havia sido iniciada. O fato é que, em acordo estabelecido na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ficou definido o dia 25, ou seja, a última segunda-feira, com uma data para que os serviços começassem. Até o momento, não sei se essas obras foram iniciadas ou não, porque não existe ainda nenhum requerimento aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos ou informação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de quem tem legitimidade para requerer, nem informando que as obras não iniciaram, tampouco de que elas já tenham iniciado. Toda essa área foi interditada em abril, após uma inspeção da Defesa Civil, que constatou o risco de desabamento. Das 30 plataformas, 15 estão inoperantes. Uma situação que gera preocupação e revolta aos usuários do terminal. Não tem conforto, a maioria está quebrada. O risco também é que a gente corre aqui, de isso aqui, qualquer momento desabar em cima da gente. O risco é iminente, uma grande chuva aqui pode trazer problema para os usuários. Pode haver um desabamento. Exatamente, pode haver um desabamento aqui nesse telhado. Na semana passada, a atual administradora do terminal foi notificada que terá que deixar o local. A nova empresa que irá administrar a rodoviária é quem já deveria ter iniciado os serviços de recuperação. De acordo com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para que outras medidas e até sanções possam ser adotadas, é necessário que haja uma provocação por uma das partes envolvidas, levando ao conhecimento da Vara o descumprimento desse prazo para o início das obras. Uma parte comparecer aqui à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, alegar que o acordo firmado não foi cumprido. Eu intimarei a outra parte para esclarecer, apresentar sua manifestação. E aí sim, somente depois disso, estabelecido o contraditório, é que eventualmente eu tomarei alguma decisão. São 7 horas e 14 minutos, nós vamos ver agora como é que está o trânsito em algumas avenidas aqui da capital, imagens em tempo real para você que acompanha o Bom Dia. A gente começa com a Avenida Beira Mar, cruzamento ali com a Rua do Egito. Vamos ver como é que está por lá? Bela imagem, maré está cheia, duas, uma no sentido São Francisco, mas o trânsito vai fluindo normalmente. Eu repito que muitas escolas ainda não, os alunos ainda não estão em férias, né, completamente. Em algumas escolas sim, mas em geral alguns alunos ainda estão indo para aula, por isso o trânsito ainda está carquegado em muitos pontos da cidade nesse horário da manhã. Semana que vem a situação deve ser diferente. Agora a Avenida Guaxinduba, descida das Cajazeiras, aí portanto o acesso ao Parque do Bom Menino. As pessoas estão fazendo aí essa conversão à esquerda. Na descida, nesse exato momento os ônibus estão descendo aqui na Avenida, nas Cajazeiras, as pessoas acertadamente atravessando aí na faixa de trânsito. O cidadão ali pegou o ônibus, numa situação complicada. Ele entrou ali, tinha um ônibus na lateral, você deve ter percebido na imagem, não é o melhor lugar para se fazer isso, né, inclusive com segurança, né, não é inclusive nem recomendado, né, mas enfim. Essa é a situação, imagens na Guaxinduba em tempo real para você. Nossa produção passava aqui uma informação. Temos informação de acidente nesse ponto da cidade? Não, né? Até agora não, não. Não há. Agora, duas obras estão sendo realizadas nessa área. A Reforma da Praça da Bíblia, metade da pista está interditada e existe uma outra obra também na região, portanto é preciso ter muito cuidado, você que circula aí na área e também é um pedestre com essas obras, essas intervenções que estão acontecendo, claro, para melhorar as trocadas. Essa é a situação no local, ok? Vamos para o próximo ponto, é lá no Roxanteiro, antigo Roxanteiro, que está colocada a nossa câmera, nessa avenida que é uma das maiores aqui de São Luís. Aí está, olha só, trânsito carregado, quem vem no sentido Angelim, quem está vindo nesse lado esquerdo aqui, está parado nesse momento por conta do semáforo, mais o trânsito aí próximo ao bairro do Bequimão vai fluindo normalmente nessa importante avenida da cidade. Nós temos imagens ao vivo em tempo real para você aqui na Difusora. Mais um ponto agora, a gente mostra para você na Guajajaras. Vamos para a Avenida Guajajaras, também uma avenida bem importante aqui na cidade. Olha só, esse é o cruzamento com a Avenida Lourenço Vieira da Silva, probleminha com a imagem agora sim, já deu, já melhorou. E a gente percebe que o trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade também. Quatro pontos que a gente mostrou de uma só vez para você aqui no Bom Dia, prestação de serviço para você que nos dá o prazer da audiência, em especial aqui na capital. São 7 horas e mais 17 minutos, confira o nosso giro de notícias. Jovens de 20 a 29 anos têm até o próximo sábado para se vacinar enquanto sarampo em São Luís. A campanha nacional de vacinação contra a doença, abrangendo este público-alvo, teve início no último dia 18. No próximo dia 30, mesmo dia de encerramento da campanha, que tem como foco jovens, será realizado o dia D de vacinação em todo o país. Na capital maranhense, o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde planeja estratégias como abertura de unidades volantes em shoppings e em outros pontos da cidade para atender a demanda. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, que pediram para refazer o exame por terem sido prejudicados de alguma forma no dia da aplicação, já podem consultar o resultado do pedido. Para isso, basta acessar a página do participante no Enem na internet. Os estudantes cujos pedidos foram aprovados poderão refazer o Enem dias 10 e 11 de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, os locais de prova ainda serão divulgados. Para acessar a página do participante, é necessário inserir CPF e senha já cadastrados. Termina neste sábado, dia 30, o prazo para que estudantes que têm contratos do Fundo de Financiamento Estudantil firmados até o segundo semestre de 2017 renovem o financiamento. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema informatizado do FIES. Os contratos devem ser renovados a cada semestre. O prazo, que terminaria dia 31 de outubro, foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o responsável por esses contratos. Começa hoje na Casa do Tambor, na Praia Grande, a terceira oficina Saberes Tradicionais com atividades práticas e teóricas relacionadas à expressão cultural Tambor de Crioula do Maranhão. As aulas seguem até sexta-feira, de duas às seis da tarde, com a apresentação de dois módulos. No primeiro módulo, será tratado a política de salvaguarda do Tambor de Crioula com mestres e participantes do grupo Tambor de Crioula Arte Nossa. No módulo de aulas práticas, serão transmitidos saberes ligados à dança, canto e ritmo. No próximo bloco, o Silvão Alves traz os principais assuntos na área de segurança. Destaque para as últimas informações sobre o assalto à agência dos Correios em Alto Alegre. E mais, fique ligado na previsão do tempo na capital e no interior do estado e veja como está a movimentação de venda de passagens para as festas de fim de ano. Nós voltamos já, são 7 horas e 19 minutos. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. São 7 horas e 22 minutos, 7 e 22. Que tal a gente olhar como é que está o trânsito agora em algumas avenidas na capital, hein? A gente mostrou quatro ainda há pouco. Vem comigo que a gente tem mais quatro avenidas para mostrar para você. A gente começa com a Avenida Carlos Cunha, Ponte Bandeira Tribus. E como é que está lá agora, ó? Trânsito pesado no sentido centro à direita aqui, a pista no sentido de quem desce. Não há informações sobre acidentes nesse momento. Vamos fechar um pouquinho lá, na Carlos Cunha? Na Carlos Cunha, vamos mostrar para você? Fechar um pouco mais a imagem aí para a gente mostrar para você. Aí sim, como é que está o trânsito. Olha só, já no sentido contrário, está tranquilo, né? Está tranquilo. Mas para quem vai para o centro, a situação está mais complicada. Mas eu repito, não há nenhum acidente registrado nesse ponto da cidade até o momento. Essa é a informação que temos. O trânsito vai fluindo normalmente na ponte do Jaracati também. Daniel de Latouche agora, vamos para Daniel de Latouche, cruzamento com a Holandeses. Esse lado esquerdo aí que você vê na imagem, são as pessoas que estão vindo do Arasagi, do Olho d'Água, das praias, não é? No sentido contrário, está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ratatória é, portanto, da Daniel de Latouche, cruzamento com a Holandeses. Mais um ponto para você. Já mostramos até agora seis pontos aqui no Bom Dia, imagem em tempo real. Vamos para o sétimo ponto. Bacanga é a área e está aqui. Bacanga, aí está a imagem mostrando para você. À direita, quem desce no sentido Bacanga, sentido centro Bacanga é o contrário. Movimento tranquilo nesse, já esperado para esse momento, para esse horário, né? Para esse horário, tranquilo o trânsito, mas também sem informações de acidente nesse instante. Imagem em tempo real para você. Rotatória do Calhau agora, também tranquilo. Esse ponto aí, geralmente, é aquele próximo ao quartel da Polícia Militar. E já temos agentes ali da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, da SMTT, auxiliando também aí, dando aquela paradinha para facilitar o fluxo, exatamente no ponto ali de maior fluxo, facilitar o trânsito neste ponto da cidade. Um ótimo dia para você que está saindo agora para o trabalho, para a escola, você que nos acompanha, não só na capital, mas também, claro, no interior do estado. São sete horas e mais, vinte e cinco minutos. O motorista Vitorian de Araújo, envolvido em um grave acidente na capital, foi ouvido ontem pela manhã, em audiência de instrução. Ele é acusado de provocar a morte de cinco pessoas no início de setembro, no bairro do Jaracati. Apesar de não poder acompanhar a audiência, familiares das vítimas lotaram o corredor da segunda vara criminal do Fórum Desembargador Sarney Costa. Logo no início da manhã, já tinha a novidade. O advogado de defesa, Pedro Jarbas, saiu do caso. Foi substituído pelo advogado, Charles Dias, e disse que a mudança é fruto de divergências entre a equipe e a família do acusado, Vitorian Barros de Araújo. Já na audiência de instrução, primeiro foram ouvidos uma vítima e dois policiais que atenderam a ocorrência. Em seguida, foi a vez do acusado, Vitorian, ser interrogado. Nessa fase do julgamento do tribunal do júri, o juiz ouve a testemunha enrolada pelas partes. Nós vamos fazer essa providência hoje, vamos interrogar o acusado e o Ministério Público e a defesa vão apresentar suas razões finais. Posteriormente, será dada uma decisão. A expectativa dos familiares das vítimas era para saber se Vitor iria ou não à júri popular. Ao todo, 11 testemunhas foram alencadas no processo, só que 8 delas já haviam sido ouvidas na semana passada. Ele vai ser interrogado, o Ministério Público vai apresentar suas alegações finais. As alegações do Ministério Público são as mesmas da denúncia, que ele praticou 5 crimes de homicídio, 9 lesões corporais, com dólar eventual, ou seja, ele tinha bebido e razão, mesmo sabendo que tendo bebido não poderia dirigir, ele dirigiu e assumiu o risco de produzir resultado morte. O acidente que causou a morte de 5 pessoas e deixou outras 9 feridas aconteceu na madrugada do dia 8 de setembro deste ano. Vitor Ian perdeu o controle do veículo, que saiu da avenida Carlos Cunha e foi parar na rua 2 do bairro Jaracati, atingindo moradores e convidados que participavam de uma festa. O rapaz está preso, mas meu filho está morto, meu filho não volta mais. Eu não desejo mal, eu só quero que ele cumpra, que ele passe um tempo preso, para ele refletir, para ele saber conduzir a vida, para que futuramente não venha a acontecer com ele nem com outras pessoas, o que aconteceu com meu filho. Comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, a gente começa falando sobre esse assalto a uma agência dos Correios no interior do estado, dessa vez em Alto Alegre? É, Alto Alegre, os bandidos renderam os clientes no período da tarde de ontem, logo no início da tarde, e mantiveram essas pessoas como refém. Acontece que tinha uma equipe do COSAC, que é o grupo de combate na zona rural, grupo treinado para esse tipo de situação, de intervenção, pronta intervenção em caso de assalto a banco e tal, e essa equipe estava na área, estava na região e chegou a tempo ainda de localizar os bandidos ainda dentro da agência. Isso é justamente o momento em que chegaram, as pessoas ainda foram mantidas como reféns, e aí começou uma rodada de negociação com o pessoal do COSAC, até que houve a prisão dos dois indivíduos. Eles foram encontrados ainda com 35 mil reais, que era o dinheiro, que foi recuperado, foi apreendido pela polícia, e eles foram levados para a delegacia para serem autuados em flagrante. Silvão, em relação à apreensão de drogas, tivemos o caso aí de maconha? É, exato. Lá em Igarapé Grande teve uma apreensão, duas pessoas acabaram sendo presas numa barreira feita pela polícia militar, eles estavam em uma motocicleta quando visualizaram a barreira, furaram o bloqueio e tentaram empreender fuga. Foram perseguidos e acabaram sendo presos com algo aproximado, quase 15 quilos de maconha, 14 quilos na pesagem, mas aproximadamente quase 15 quilos de maconha, que segundo eles estavam trazendo lá de barra do corda para vender lá em Igarapé Grande. Obrigado, Silvão. Ok, Adalberto. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves que apresenta de segunda a sexta, gente, às seis da manhã, cedinho aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. São sete horas e mais trinta minutos, sete e trinta. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira? A gente viu que o tempo está mudando, né? A temperatura já vai caindo em alguns pontos, chuva isolada em alguns trechos também. E aqui em São Luís hoje, hein? Céu parcialmente nublado com predomínio de bom tempo, mínima de 26, máxima 30 graus. Em Imperatriz vai esquentar um pouquinho, parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, 23 de mínima, 35 de máxima. Em Caxias, hoje o tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve, 22 de mínima, 34 de máxima em Caxias. A gente vê mais três cidades, dá tempo de a gente mostrar para você? Mais três no nosso mapa? Hoje não vai dar? Tá bom, a gente está com o tempo hoje bem apertado, a gente segue em frente, mas você já viu aí São Luís, Imperatriz e Caxias também. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, ao vivo em todo o Estado, ao vivo para você, acompanhando a nossa programação no interior do Estado. Nosso muito obrigado pela audiência, hein? Com a proximidade das festas de fim de ano, já é grande a procura de vagas em hotéis aqui na capital. A expectativa do setor prevê aí um crescimento de até 10% em relação à movimentação do ano passado. Final de ano chegando e com ele o período de festas e a boa expectativa do mercado hoteleiro com a ocupação para a temporada. A programação já teve início com o objetivo de trazer mais turistas ao Maranhão. A nossa expectativa, porque até hoje tem sido excelente o final de ano para todo o segmento de turismo aqui em São Luís, principalmente aqui em São Luís. E a gente espera que esse ano não fuja a regra, que seja um ano de muito turista aqui em São Luís. Este ano tem sido de boa ocupação para hotéis e pousadas na capital maranhense. No mês de julho, por exemplo, mês de férias, São Luís foi a terceira capital do Nordeste com maior movimentação de turistas. Segundo o Observatório do Turismo do Maranhão, as taxas médias de ocupação hoteleira no estado ao longo de 2019 se mantiveram acima de 50%. Neste hotel, dezembro já está com a ocupação quase esgotada. O gerente comemora. Estamos aguardando aí acima de 90%. Geralmente são grupos que vêm de Belém para cá e alguns do sul do Maranhão. E algumas que são pulverizadas. Mas garantido de 28% até dia 1º já estamos com 90% fechado de ocupação. Ainda segundo ele, o mês de dezembro tem a característica positiva de receber caravanas para o lazer, mas também para eventos corporativos. Até mais ou menos o dia 17 de dezembro vem a demanda corporativa. Aí dá uma parada para o Natal e a partir de 26, 27 já retoma a parte de turista de lazer. São muitos atrativos que tornam São Luís um dos principais destinos escolhidos, como a Avenida Litorânea e toda a orla da capital. Nós temos também nosso centro histórico, que é maravilhoso. Nós temos uma culinária maravilhosa. Nós temos cultura que é pungente aqui em São Luís. Nós temos tudo isso. No passado o resultado já foi bom. Esse ano a expectativa é importante de crescimento aí na ocupação dos hotéis com a chegada de fim de ano. Falar em chegada de fim de ano, gente, aumenta também nesse período a procura por passagens dos pontos de venda. Eduardo Alicera tem mais detalhes para nós. Eduardo, é verdade que já tem data aí, empresa que já não tem mais disponibilidade? Pois é, do aberto, a procura está bem grande, viu? No terminal da Ponta da Espera, por exemplo, de onde partem os ferribolts para as pessoas que vão para a região da Baixada Maranhense e até para outras cidades fora do estado, como Belém, por exemplo. Muitas pessoas que utilizam o ferribolts nos dias 24, que é véspera de Natal e no dia 31 também, que é a véspera aí do Ano Novo, a véspera da festa de Réveillon, as passagens já estão esgotadas no terminal da Ponta da Espera para quem vai viajar de ferribolts, segundo as informações que foram repassadas à nossa produção. Nos dias 24 e 31, justamente do próximo mês. Já no terminal rodoviário da capital, empresas registram poucas vendas e até cancelamento de rotas, expectativa de procura que a procura aumente só durante o início aí do mês de dezembro. Expectativa também de procura aumente no início do mês aí para outros locais, como no aeroporto, por exemplo, aqui da capital maranhense, já a partir do mês de dezembro a movimentação deve aumentar. Para quem deseja aproveitar as festas de fim de ano no interior do estado, o melhor a fazer é antecipar a compra das passagens para evitar contratempos, principalmente se o trajeto for feito pelo ferribolts, que há três meses já vendia passagens para o período. De acordo com as empresas que administram, a Serviporta e a Internacional Marítima, que administram esse tipo de serviço, responsáveis pelos trajetos do terminal da Ponta da Espera, Alcujup, em Alcântara, os dias de maior procura são 24, como eu disse, 31, já estão com bilhetes esgotados para viagens realizadas durante a tarde. Como o dezembro costuma ser mês de férias e festas, a procura é bem grande. Os bilhetes para as viagens para a tarde, no dia 24, saindo de São Luís, 23, saindo do Cujup, 31, saindo da capital, já estão esgotados. Como eu disse, no terminal rodoviário de São Luís, é baixas vendas ainda, inclusive há muitos cancelamentos e deve aumentar o movimento só com a chegada do mês de dezembro. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana informou que mantém fiscalização permanente tanto no serviço viário quanto no serviço aquaviário e intensifica esse tipo de trabalho, essas fiscalizações, a orientação aos passageiros. No período de festa de fim de ano, a MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, ela intensifica esses trabalhos com a presença de fiscais, com a presença de profissionais que trabalham na MOB, inclusive contando com a parceria de outros órgãos, como, por exemplo, a EMAP e também o PROCON. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações importantes. Você vai viajar nesse fim de ano, já passou da hora de procurar as passagens, em geral, aquelas passagens do ferro também, para o automóvel, esgotam rapidinho, então já tem horários que você vai ter uma certa dificuldade. No próximo bloco, o Museu do Reggae completa um ano com mais de 100 mil visitas aqui na capital. E mais, no Dia Nacional do Câncer, nós vamos falar sobre os desafios no combate à doença e as formas de prevenção. Nós voltamos já, já, depois do intervalo, são 7h36, imagens ao vivo. Aí você tem da Via Expressa na capital maranhense. Voltamos em instantes. São 7 horas e mais 39 minutos. De volta ao vivo, o Bom Dia Maranhão, para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Hoje é quarta-feira, é dia de falar de saúde. Você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer? Pois é, a data é exatamente com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre o câncer e principalmente sobre a prevenção dessas que é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Recentemente, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, divulgou um estudo sobre como hábitos pouco saudáveis aumentam os riscos de desenvolver a doença. O envelhecimento histórico familiar e mutações genéticas herdadas são algumas causas de câncer. Só que existem outros fatores de risco que as pessoas poderiam evitar. Uma das coisas que mais se fala é sobre alimentação. Alimentos processados de uma forma geral, elas são ricas em substâncias cancerígenas. É muito importante afastar o tabagismo, fazer atividade física regular e ter uma alimentação adequada. Isso e, claro, o uso moderado de álcool. Esse hoje é um dos principais fatores para a prevenção de câncer. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que mais de 8 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos. A maioria em países de baixa e média renda. A OMS prevê que até 2020, o número de novos casos da doença no mundo inteiro chegará a 15 milhões. Estima-se que somente para 2019, 600 mil novos casos de câncer serão diagnosticados em todo o país. O assunto é sério. O câncer é a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Alguns tipos de câncer são mais comuns tanto em homens como nas mulheres. Alguns de menor potencial e outros de maior gravidade. Nós temos o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. O câncer de pulmão também é o que tem uma mortalidade maior entre homens e mulheres. Agora, outros cânceres, como o câncer coloretal, o câncer de estômago, o câncer de fígado, eles são cânceres também de letalidade mais alta. Nós vamos continuar falando sobre o assunto aqui no estúdio. Eu recebo a oncologista Noely Gomes para nos falar mais sobre esse dia importante, essa data importante em relação ao câncer. Doutora, bom dia. Bom dia, Doutor. Doutora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, 30%, aproximadamente 30% dessas mortes provocadas pelo câncer poderiam ser evitadas. É um número alto. Falta ainda essa consciência de ter uma vida mais saudável em geral nas pessoas? Sim, Adalberto. Apesar de parecer óbvio, a gente tem batido muito e reforçado muito as medidas de prevenção. Mas apesar disso, a população ainda tem hábitos de vida que não são saudáveis. E a gente sabe que é fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Por exemplo, o tabagismo é um grande fator de risco. O peso corporal, manter o peso corporal adequado pode prevenir alguns tipos de câncer. Então, a atividade física, ela precisa ser estimulada. A alimentação saudável precisa ser estimulada. A amamentação que protege a mulher que amamenta do câncer de mama, assim como protege a criança da obesidade infantil. A realizar, por exemplo, exame preventivo, o Papa Nicolau, o exame ginecológico, que isso pode prevenir o câncer de colo de útero, que é o que mais mata no Maranhão e que é o terceiro mais frequente no Brasil. Então, é uma doença evitável, tanto com medidas de prevenção, como o exame Papa Nicolau, como eu falei, como com a vacina das crianças a partir dos 9 anos. Então, são medidas que podem prevenir a vacina da hepatite B, que está disponível pelo SUS, a vacina do HPV também disponível pelo SUS. A vacinação é muito importante. E outras medidas, como, por exemplo, ir ao médico regularmente e fazer essa prevenção de acordo com a idade. Por exemplo, exames de detecção precoce de alguma alteração, como colonoscopia, a partir dos 45 anos, para detectar qualquer lesão pré-maligna, um pólipo, enfim, várias medidas que podem prevenir o câncer. Quanto mais cedo, melhor, não é? Esse ano, o Ministério da Saúde elegeu uma saúde do homem como tema, nesse ano de 2019. O objetivo é ampliar o conhecimento aí, em especial, e mudar essa cultura, né? A gente percebe a mulher muito mais preocupada com a saúde, fazendo isso de forma metódica, constante, como deve ser, mas no homem ainda há uma certa resistência, não, doutora? Sim, uma resistência que só é visível no dia a dia do nosso consultório. E a gente tem que lembrar que, excetuando o câncer de pele, que é um tumor de baixa agressividade no homem, o câncer mais comum é o câncer de próstata, representa 31% de todos os casos de câncer. E ele pode ter... Nós estamos no novembro azul, mês de conscientização, e que toda a ideia de conscientização desse mês deve se estender para todo ano. É importante que todo homem, a partir dos 45 anos, se ele tem história familiar, se ele tem, é da raça negra que ele realize o exame de PSA, que realize a consulta com o urologista. E esse rastreamento, ele já deve ser feito a partir dos 45 anos. É o que a sociedade brasileira de urologia recomenda. Doutora, essa data de hoje, a gente falando sobre a questão da prevenção, isso passa por mudança de hábito, sim, mas a gente vive, em especial, uma sociedade industrializada, um acesso a esses produtos hoje muito maior, dizer que os nossos avós comiam melhor do que essa geração que aí está. Isso passa também, em casa, pelo papel dos pais em relação aos filhos, ou seja, a função, inclusive, de educar, de oportunizar um cardápio variado, saboroso, sim, mas saudável. Sim, é totalmente possível, a gente sabe disso. E o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que nós comemoramos hoje, é justamente para reforçar medidas educativas e sociais que possam mudar esses hábitos de vida. Então, começando de casa, a criança, desde cedo, aprender a ter uma alimentação saudável, a ter uma alimentação rica em frutas, legumes, leguminosas, grãos integrais, e com um baixo teor de gordura, um baixo teor de açúcar. Essas, sim, são medidas básicas e que podem ajudar na prevenção da obesidade e de todos os cânceres que estão relacionados ao sobrepeso. Houve um avanço nos últimos anos, também a gente pode falar sobre isso, da medicina, do ponto de vista do tratamento dessa doença, doutora? Sim. Hoje, a gente vive o tratamento cada vez mais individualizado. O tratamento depende do estadiamento da doença. Então, aquele conceito básico e que a gente tem reforçado bastante no consultório e em todos os lugares que a gente vai para dar mais informação. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. E o tratamento, normalmente, em doença inicial, ele passa pela cirurgia. Depois da cirurgia, ele é indicado um tratamento ou de quimioterapia, ou de terapia-alvo, ou de hormonioterapia, de acordo com cada caso. É um tratamento individualizado, dependendo do sítio onde a doença começou, dependendo do estadiamento da doença também. E para a doença avançada, tem surgido cada dia mais novos tratamentos que são direcionados a mutações que existem naqueles tumores. Então, nós pesquisamos mutações direcionadas para escolher um tratamento individualizado e direcionado. Também um destaque importante desses últimos anos é para o papel da imunoterapia, que é um tratamento que tem tido bastante sucesso, com uma taxa de resposta que é importante e com uma duração de resposta bem longa. Ou seja, um paciente que antes era considerado ter uma doença metastática e com uma sobrevida curta, esses tratamentos estão conseguindo oferecer uma sobrevida prolongada e com qualidade de vida. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença da oncologista doutora Noelle Gomes conosco nessa manhã. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Vai lembrar que hoje no Rio de Janeiro, na sede do Inca, do Instituto do Câncer, haverá uma apresentação dos primeiros resultados do Centro Diagnóstico do Câncer de Próstata, está inaugurado há dois anos e também doados publicações com novas publicações sobre tabagismo e também tuberculose. Foi reaberto em São Luís o Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, no bairro da Coab. A expectativa é que sejam oferecidas mais de 100 consultas médicas por dia. A dona Rosimeire viu da porta de casa o posto de saúde do bairro dela ser reinaugurado. Ela já recebe atendimento uma vez por mês em casa mesmo, mas quer ir ver de perto o posto novo. A minha vontade é quando eu tiver, as meninas me levarem para dar uma olhada na cadeira de rodas, eu acho que o atendimento é bom. O Centro de Saúde Genésio Ramos Filho é uma das 25 unidades em reforma em São Luís. Aqui são feitas por semana cerca de 800 consultas médicas de pacientes dos bairros da Coab e do Coab Anil. Quatro equipes do programa Saúde da Família atuam na região. A unidade foi a primeira reformada a ser entregue à população. Além de toda a estrutura reformada, parte elétrica, hidráulica, reforço na própria estrutura da laje que aqui tinha, era um grande problema, ampliamos consultório, ampliamos saúde bucal. E a grande novidade daqui e da gestão é que instalamos a primeira maca elétrica para mulheres com deficiência ou mobilidade reduzida poder fazer seus exames, seu preventivo aqui nessa unidade. A novidade é esta cadeira especial para atendimento ginecológico. A reforma da unidade faz parte do programa São Luís em Obras, que deve entregar até março do ano que vem as demais unidades. Nós temos hoje sendo reformado cerca de 25 unidades de saúde ao mesmo tempo. Esta é a primeira que ficou pronta, que nós estamos devolvendo para a comunidade desta região. Então, muitos avanços e através do programa São Luís em Obras, nós estamos tendo a oportunidade de reformar estas unidades de saúde. Comigo, o João Coutrinho. Olá, João, bom dia para você. Olá, do Alberto. Bom dia a todos. Ô, João, no mês da consciência negra, exatamente nesse mês, um procurador de justiça do estado do Pará disse que o problema da escravidão no Brasil é que os índios não gostam de trabalhar. E mais, hein? Você viu, né, João? Ele disse, infelizmente, que a dívida com os negros da África e seus descendentes não nos pertencem. Então, não temos nada a ver com isso. Lamentável sobre todos os aspectos. Lamentável, do Alberto. Comentário totalmente desnecessário, né? Já que esse procurado lá no Pará estava dando uma palestra para alunos. Olha só que exemplo ele está dando, né? Alunos do curso de Direito. Do curso de Direito. Perfeito. Então, o próprio Ministério Público lá do Pará já se pronunciou e disse que foi um ato de preconceito que não reflete, né, a própria decisão do MP. Portanto, aí, só tem a lamentar que ainda existem, ainda mais, de autoridades, pensamentos como este, Adalberto. Pensamentos preconceituosos, né, e declarações aí de respeito não com só os negros, mas também com os próprios índios. Ou seja, o preconceito no âmbito geral. Então, aí, o procurador acabou, desta forma, sendo muito infeliz com esse comentário. A gente tem, inclusive, um trechinho aqui, né, do depoimento. Eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombola. Nenhum de nós aqui tem navio negrino. Nenhum de nós aqui, se você for ver sua família há 200 anos atrás, tenho certeza, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para ser escravizado aqui no Brasil. E não esqueço, você deve ter estudado a história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. O índio preferia morrer. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Isso tem que ficar claro. Ora, se na minha família, me desculpe você aí, se na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o navio negrino lá na África, como é que eu vou ter dívida com um negócio de zumbigo esse pessoal? Não tenho. Em nota, o procurador Ricardo Teixeira confirmou que a fala é dele e que em vários momentos da palestra ele teria deixado claro que todos são iguais perante a lei. O Ministério Público, como disse o John, já se manifestou repudiando, inclusive, a atitude do procurador. Vamos em frente, que com essa notícia realmente não dá para... O pior foi o final, né? O pior foi o final quando ele fala, Adalberto, que não reconhece que não bola, que não reconhece esse pessoal, que não tem dívida nenhuma com eles. Como, na verdade, sim, o país tem uma grande dívida com os negros, com os quilombolas. A dívida não é pessoal, é do Estado brasileiro, né? Então, minimamente, se precisa informar mais, né? Bom, vamos seguir em frente. A gente vai falar agora sobre o caso... Vou mostrar para você um vídeo do governador Flavio Dino, que defendeu a democracia contra a ameaça, a nova ameaça de um novo ato institucional número 5. Dessa vez, o senhor ministro Paulo Guedes? Isso, Paulo Guedes, numa coletiva que ele deu lá em Washington, nos Estados Unidos, uma pauta que não estava sendo colocada, Adalberto. Não sei por que o ministro entrou num debate que não está sendo posto. Retomou aquelas declarações relacionadas à fala do ex-presidente Lula, em que disse que a população deveria ir para a rua combater este atual governo, esses autos autoritários, segundo Paulo Guedes. E disse que não se surpreenda, não sejam tomados de surpresa, se alguém pedir novamente o AI-5. E aí, claro, todos repudiaram o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e, claro, o governador Flavio Dino. Vamos acompanhar um trechinho. Quando se fala de AI-5, se fala dessa desordem, dessa agressão ao regime democrático e ao respeito aos direitos de todos os brasileiros. Portanto, quem de fato defende o Brasil, quem de fato é patriota, deve defender o Estado Democrático de Direito, a Constituição e ser contra o AI-5. Não falar mais essa barbaridade, para que haja segurança jurídica, estabilidade, tranquilidade e, com isso, o Brasil volte a crescer e gerar distribuição de renda e justiça social para a nossa população. Por isso, eu queria fazer essa conclamação, esse chamado, esse convite, a que todos e todas que defendam o Brasil sejamos claramente posicionados em defesa da institucionalidade democrática e contra atos arbitrários, a exemplo do AI-5, de triste memória, que não deve voltar e não voltará. O João, uma notinha rápida para encerrar? Vamos lá. Para finalizar, ontem é definido uma lista triplice de relatores, no caso do Eduardo Bolsonaro, que responde ao processo disciplinado do Conselho de Ética. O Conselho de Ética é presidido pelo deputado federal Juscelino e, entre esses relatores, pode estar também outro maranhense, que é o deputado federal Márcio Gerri, no caso do processo que ele responde, Eduardo Bolsonaro, sobre ofensas e injúrias à deputada Joyce Halser. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Diocultri, nosso colorista de política. Olha, gente, o Museu do Reg do Maranhão se lembra um ano, hein? E consolidando o espaço como um bem cultural, perfeitamente integrado à cultura do povo maranhense, um dos mais visitados do Estado, com público recorde. Eduardo, ele tem os números e as informações para nós. Está lá, inclusive, em frente ao Museu, Eduardo? Estamos com um probleminha com o nosso Eduardo. Vamos ver se a gente consegue contato com o Eduardo para ele dar essa informação importante. Tem os dados, os números relacionados ao Museu do Reg, inclusive com o número recorde. Vamos ver se agora dá certo, Eduardo. Ainda não, mas o número é importante. São mais de 100 mil visitas do período de um ano. É o único Museu do Reg fora das Jamaicas. Quer dizer, extremamente importante esse Museu do Reg aqui no centro da capital maranhense, local de fácil acesso, no centro histórico. Você viu há pouco nas imagens, centro histórico, inclusive, que está sendo preparado aí para as festas de fim de ano, integrado a essas festas de fim de ano. Até aquelas bandeirinhas do São João voltaram agora com a temática do Natal. E que bom, porque as pessoas voltaram a reocupar essa área importante aqui da nossa cidade. O Museu do Reg fica nesse complexo. Tem sido visitado aí por muita gente. São mais de 100 mil pessoas em um ano e está completando exatamente esse ano, nessa semana, uma data importante. O Reg que já foi incorporado à nossa cultura. Todo mundo conhece São Luís também como a Jamaica Brasileira. O Eduardo ainda, a gente está com alguma dificuldade de contato com ele aqui. Vamos tentar ver se dá tempo ainda da gente trazê-lo com essas informações. Infelizmente, não conseguimos mais amanhã, gente. Vai ter uma programação especial por lá no Museu do Reg. Afinal de contas, um ano completado. Parabéns aí ao Adhemar Danilo, que está à frente, inclusive, nesse momento do Museu do Reg. Desde o seu nascimento, e todos aqueles que apoiam. Se você não foi, é um excelente passeio, inclusive, para essas férias. Aproveite e leve a família toda para o Museu do Reg. Você vai ter informações fantásticas. Obras lá estão, peças raras estão lá no Museu do Reg. Que contam um pouco da história, inclusive, da chegada das primeiras radiolas, enfim. Do envolvimento do Maranhão, do estado do Maranhão com esse ritmo jamaicano tão importante. Então, não perca, tá? E fica a dica, então, uma visita ao Museu do Reg aí nessas férias, tá bom? A gente vai encerrar, inclusive, com imagens lá no Museu esse nosso Bom Dia de hoje. Outras notícias você confere no Portal M10. Amanhã, novo Encontro Marcado, hein? A gente se encontra às 7 horas, logo após o Bandeira 2, com muita informação. Vem aí o primeiro impacto com o Marcão do Povo. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã no novo Bom Dia. Tchau. 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 Tchau.